Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim mostrar aqui para vocês mais uma produção, tá? Eu não fiz o vlog, já vou vir aqui mostrando as peças todas prontas de um jogo de banheiro incrível, acho até que um dos mais lindos que eu já fiz, mas antes de eu mostrar aqui para vocês, contar para vocês sobre o modelo e pesar aqui junto com vocês, já quero pedir para quem não é inscrito que se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha para mim, se puder compartilhar o vídeo também para que chegue até mais pessoas, tá? E agora eu vou, antes de eu abrir aqui eu vou estar pesando, eu não pesei ainda, eu só quero adiantar que é um jogo bem pesadinho, né? Eu já fiz esse modelo aqui em jogo de cozinha, inclusive é uma encomenda para a mesma cliente que me pediu o jogo de cozinha, aí quis o jogo de banheiro igual, tá? Então eu vou estar pesando aqui junto com vocês e depois eu vou abrir as três peças aqui para vocês verem essa lindeza. Então eu vou pegar aqui a balança, e vou pesar as três peças aqui para vocês, eu vou zerar aqui, então vamos lá. Primeira peça aqui é o tapete pé do vaso, olha só, bem pesadinho, 440 gramas só o pé do vaso e olha que o pé do vaso é a peça mais mais econômica do jogo, essa aqui é a tampa do vaso, 897 e esse aqui é o tapete da pia, quase 1,5 kg, gente, 1,451 gramas, então como eu disse, né? É um jogo bem pesadinho, se eu não me engano, o jogo de cozinha, ele ficou pesando mais de 2 kg ou quase 2 kg, eu não me lembro, mas tem o vlog aqui no no canal do jogo de cozinha, eu vou abrir aqui para vocês verem qual modelo que é, é o modelo Turquia, vocês já viram aqui o tapete que eu fiz para o jogo de cozinha, ele é igual esse aqui, ó, deixa eu pôr aqui para vocês verem ele inteirinho, olha só, ele tá com essas marquinhas aqui, né, das dobras, mas ó, ficou super bem sentadinho, é um modelo muito lindo, como eu disse, acho que um dos mais lindos que eu já fiz, muito fácil de fazer, o único problema desse modelo são os arremates, né, são muitos arremates, mas o resultado super compensa, então olha aqui, esse aqui é o tapete da pia, ele ficou medindo 80 cm de comprimento por 52 de largura, esse modelo tem no canal da Lucimar, baú crocheteria, né, logicamente eu fiz as minhas adaptações, assim como eu fiz no jogo de cozinha, que aqui, ó, essa parte oval, ela faz com 7 motivos, e lá no vlog do jogo de cozinha eu disse, né, que no meu ponto não dá, porque ele ia embabadar, então eu fiz somente 6, né, essa quantidade de carreiras aqui eu fiz a mesma quantidade que ela, e aqui a parte do, dos bicos aqui, ó, tá, eu usei aqui o cru, é, todos esses fios que eu usei são da Amazônia São João, tá, pessoal? Então, esse aqui eu usei o cru, o caramelo, né, pra fazer esses detalhezinhos aqui, o amarelo ouro, o rosa bebê e o verde água, é a mesma sequência de cores que a Lucimar usa lá no vídeo dela, né, só que marcas diferentes, então, agora eu vou abrir aqui pra vocês a tampinha do vaso, deixa eu já mostrar aqui a parte de dentro, ó, eu fiz essa redinha aqui, é aquela redinha simples, porém, eu fiz ela com mais carreiras, eu sempre começo com 8, daí faço 7, 6, 5, 4 e 3, né, nos outros modelos, mas como essa tampa aqui, ela ficou bem maior do que as outras, então, eu aumentei aqui, eu fiz duas carreiras com 8, duas com 7, duas com 6 e duas com 5, depois eu fiz uma com 4, uma com 3 e uma com duas correntinhas e passei uma voltinha aqui toda de pontos baixos na volta toda aqui, ó, fiz um cordãozinho aqui com 40 correntinhas, ainda não coloquei a pérola, vou colocar uma pérola aqui em cada pontinha, né, pra ficar mais charmoso, e foi assim que eu fiz a minha redinha. Então, gente, agora aqui, ó, é o lado direito da peça, olha que lindo, gente, ficou bem retinho, é muito gostoso fazer esse modelo, porque ele fica super assentadinho, esse bico aqui, ó, com a parte colorida, ele fica bem firme, assim, ele fica grosso, então, ele faz com que a peça fique muito assentadinha, é a primeira vez que eu faço o jogo de banheiro desse modelo, né, porque no jogo de cozinha eu fiz dois tapetes pequenos e a passadeira, mas em jogo de banheiro eu não tinha feito ainda, e eu gostei bastante, assim, de fazer, esse aqui é o pé do vaso, o pé do vaso eu não fiz, é, muita modificação, porque eu acho até que foi a peça mais difícil do jogo pra mim, até eu comecei a fazer pelo pé do vaso, porque eu sabia que eu ia ter mais dificuldades com essa peça, né, então, a única modificação que eu fiz foi aqui mesmo, né, eu fiz com sete motivos, aqui, e o restante eu fiz todo, é, seguindo a videoaula, né, da Lucimar, ó, essa parte aqui, ela é bem diferente, ó, não são carreiras de ida e volta, são, é, carreiras dando a volta, assim, completa, como se estivesse fazendo o tapete ou a tampa do vaso, ó, pode ver que fica esse detalhe aqui, eu nunca tinha feito, é, um pé de vaso, assim, que ficasse desse jeito, e fica bem legal, ficou bem assentadinho, e aqui no bico, eu dei uma pequena modificada, que eu até esqueci de falar ali pra vocês no tapete, na tampa do vaso, aqui nessa última carreirinha, a Lucimar coloca 11 pontos altos, aqui no verde água, no rosa bebê e no amarelo, ela coloca 9, foi exatamente como eu fiz, né, só que aqui eu também coloquei 9, porque com 11, tava ficando assim, ó, sabe, não dava dando bastante, então, eu coloquei 9 aqui no verde água também, e aqui nesse bico, que é o, um bico russo, né, igual um bico russo, é, ela coloca pontos altos duplos aqui no meio, e eu fiz somente com pontos altos normais, e depois fiz aqui a carreirinha de picô com o caramelo, tá, então, não ficou muito diferente, aqui o bico dela fica, assim, um pouquinho maior, devido ela colocar o ponto alto duplo, né, que o ponto alto duplo, ele é um pouco maior que o ponto alto normal, mas foi só essas as modificações que eu fiz, tá, mas não, assim, não mexeu no, no modelo original lá da, da Lucimar, tá bom? Então, é isso, gente, é, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado desse jogo de banheiro, eu gostei bastante, tá, não se esqueçam, novamente, eu vou pedir aqui de se inscreverem aqui no canal, e deixar o seu joinha, que é muito importante, pro crescimento, pro engajamento do canal, tá bom? E é isso, fiquem todos com Deus, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!